Bom dia a todos, o meu nome é Deilton Ribeiro Brasil, eu sou professor do Programa de Mestrado em Proteção dos Direitos Fundamentais da Universidade Itaúna. O trabalho que eu apresento a vocês, perante o 2º Congresso Internacional sobre Direito, Governança e Inovação do Instituto Politécnico da Maia, Portugal, foi escrito em coautoria com o colega professor Fabrício Veiga Costa. O título é Desigualdade Ambiental, Mudanças Climáticas e Fluxo Migratório. Em virtude dos níveis sem precedentes de pessoas em deslocamento pelo mundo e diante dos desafios atuais enfrentados pela sociedade internacional na busca pela proteção efetiva dos direitos humanos, o estudo se debruça sobre o tema desigualdade ambiental e categorias de pessoas que foram forçadas a abandonar suas casas em decorrência de mudanças climáticas. O método utilizado para a realização do trabalho foi o dedutivo. Os procedimentos técnicos utilizados na pesquisa para a coleta de dados foram a pesquisa bibliográfica e doutrinária. Partindo do pressuposto que a proteção jurídica é um direito humano, o objetivo principal deste estudo é demonstrar a importância do reconhecimento jurídico da desigualdade ambiental para a proteção dos migrantes ambientais. Busca-se demonstrar a aplicação do princípio pro-omine como um mecanismo aplicável diante da ausência de um tratamento específico no cenário local, regional e internacional. A intensificação do fluxo migratório pode ser devida tanto à interferência antrópica no meio ambiente quanto aos efeitos das mudanças climáticas que independem do fator antropogênico. Sabe-se também que a mudança e a variabilidade climáticas tem causa direta não apenas nos ciclos naturais geofísicos, como também são desencadeadas diretamente pelo uso indiscriminado de compostos químicos danosos à natureza que, consequentemente, acabam por dificultar ou impossibilitar a própria permanência humana em determinados locais do planeta. Da mesma forma, a crescente escassez de recursos naturais e a intensificação dos eventos climáticos extremos têm provocado situações das mais diversas sobre a sociedade e a natureza, incluindo a migração em massa de pessoas que muitas vezes se deslocam para fora de seu país de origem em busca de proteção contra esses eventos naturais extremos. A vulnerabilidade e o risco são categorias-chave para se identificar como as alterações ambientais, sejam elas locais ou robrais, têm interferido na relação do homem com o meio em que vive. A problemática acrescenta-se ao amplo conjunto de desafios que tornam o tema de uma desigualdade ambiental carecedor de reflexões, mas principalmente de uma concretude na proteção dos direitos humanos.